Então, tu acaba de instalar um M.2 MVNE no teu notebook, um Dell Spyro no nosso caso aqui, modelinho I-15, porém na hora de instalar o Windows acontece isso, não há mídia para instalação. Vou te mostrar aqui rapidamente como resolver esse problema, então vamos lá. E é bem simples, tu vai na BIOS, vai marcar aqui na opção Storage, essa opção aqui. Vai sair, salvar e já vai reconhecer o teu M.2. Então, fizemos a instalação do nosso Windows, tá aí ó, nosso M.2 de 500 GB pronto para a instalação. Quem gostou do vídeo, não se esquece de inscrever no nosso canal, dá um like, coloca no comentário se tu conseguiu, e se tu tem alguma dúvida aí também. Até mais, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus